Alerta para o desabastecimento de testes de Covid-19 no mercado, hein? Sobre isso, a gente vai conversar ao vivo com o repórter Esdras Pereira, porque realmente tem muita gente fazendo o teste e, de repente, pode até acabar mesmo, né, Esdras? Boa tarde. Oi, Barazal, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado na gente. Esse alerta é da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a AbraMed. Esse alerta foi feito, né, nesses últimos dias, principalmente com o aumento de casos de Covid-19 e também de outras síndromes gripais. A gente sabe que quanto mais casos, maior a necessidade de testagem e, por isso, também, todo o Brasil tá sentindo esses impactos, a Europa sentindo também. Na nota, inclusive, a AbraMed cita que se a Europa tá sentindo falta já desses insumos, né, pra testes de Covid-19, é muito provável que o Brasil também possa sentir essas dificuldades. E aí, nessa nota, a AbraMed faz um alerta pra o que chama de utilização criteriosa dos testes pra Covid-19. O que seria essa utilização criteriosa? É fazer com que esses testes sejam privilegiados pra algum tipo de público. Tem aqui os públicos específicos citados na nota, olha só. É uma escala de gravidade, na verdade. Pacientes, então, que tenham maior gravidade de sintomas, pacientes hospitalizados e cirúrgicos, pessoas do grupo de risco, gestantes, trabalhadores da área da saúde, colaboradores de serviços essenciais e também pessoas de outras entidades do setor de saúde. Esse alerta, então, da AbraMed. A AbraMed traz também algumas informações pra gente poder traçar um cenário, aliás, dessa testagem no Brasil. diz o seguinte, que houve um aumento de 98% no número de exames realizados, comparando duas semanas. Entre 3 de janeiro e 8 de janeiro foram mais de 240 mil testes feitos no Brasil. E na semana do Natal, 20 a 26 de dezembro, foram 98% menos testes. Então, uma redução, um aumento, aliás, no número de testagens na semana subsequente ao Natal aqui no Brasil. Por conta desse assunto, a nossa produção entrou em contato também com os setores públicos, com as prefeituras aqui da nossa região. Porque a AbraMed, ela fica responsável mais pelo setor privado, pelos laboratórios, pelas clínicas. Então, a gente também ficou interessado em saber como está a situação dos testes no setor público. Vou trazer um panorama, então, pro pessoal de casa. Começando por Jundiaí, que é a situação um pouquinho mais preocupante em relação a outras cidades. Olha só, a prefeitura informou que tem aproximadamente 10 mil testes. Seria suficiente pros próximos 10 dias. Os testes realizados no município são fornecidos pelo Ministério da Saúde, pela Fundação Butantan também. Até o momento, Jundiaí não encontrou dificuldades, mas a gente lembra, então, tem aproximadamente 10 mil testes. O suficiente pros próximos 10 dias. Esses testes, eles são aplicados nas quatro unidades sentinelas lá da cidade. Também entramos em contato com a prefeitura de Sorocaba, que diz que não há falta de testes e nem de insumos pra coleta aqui no município. Diz o seguinte aqui, as informações da prefeitura. A coleta do RT-PCR, que é um tipo de teste, é feita em pacientes sintomáticos. E o serviço está disponível em todas as unidades sentinelas e também unidades de urgência e emergência. Diz que o município tem disponível mais de 30 mil testes rápidos antígenos também. Continuando aqui o nosso cenário dos testes aqui no setor público da região. Votorantim, município tem 6.855 testes rápidos e de antígeno e também mais 4.060 kits pra RT-PCR. Segundo a prefeitura de Votorantim, se a média se mantiver como está nos últimos dias, a quantidade atende a demanda de três meses lá na cidade. Mas a nota diz que perceberam sim um aumento de testagem nos últimos dias lá em Votorantim. E Tapetininga, distribuição de testes que o Estado está realizando nesta semana. Por isso, o Departamento de Vigilância de Tapetininga informa que o município conta com aproximadamente 13 mil testes pra Covid-19. E que a média diária de coleta lá nessa semana está entre 250 e 300 testes por dia. Piedade, 3.800 testes em estoque, segundo a prefeitura, o suficiente pra um mês e meio. E aí, esse é mais ou menos o cenário, Barazal, dessas principais cidades, aqui as cidades um pouco maiores aqui da nossa região. Mas vale o alerta, né? Até o Basílio fez uma reportagem essa semana falando que algumas farmácias aqui de Sorocaba também já estavam com dificuldade de insumos pra testes. Vale a gente ficar ligado nesse assunto. Isso mesmo. E essa recomendação, ela é um pouco assim, é recomendação, mas não dá pra seguir direito, né? Porque como é que... Você vai escolher quem você vai fazer o teste? E é muito mercadológico também. Sim, se a pessoa tá com sintomas, ela tem que fazer o teste. Pois é. E outra coisa, ah, mas é particular. Particular, os caras vendem o teste. O cara vai querer vender o teste. Exato, é isso. O cara não vai querer falar, ah, não, pra você... Chegar na farmácia e, não, 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 eu não vou te entregar não porque eu vou privilegiar alguém. Não tem nada a ver, o cara quer vender. Então, essa recomendação, tudo bem, beleza, é assim mesmo, precisa ter um controle, precisa ter um protocolo, claro que precisa. Mas o ideal é ter teste pra todo mundo. Poxa, mas será que aqui no Brasil nós temos tanta dificuldade? Primeiro é o vírus, depois é a doença, depois são os hospitais lotados, aí agora são os testes. Puxa vida, hein, Ezra? Sabe o que eu confesso que me indigna, Barazão? A gente não tá aqui pra deixar opinião nem nada, mas a gente já viu muitas reportagens trazendo informação de testes que venceram no Brasil. É verdade. A gente ter dificuldade pra isso é de deixar realmente indignado. É verdade mesmo, é verdade. O negócio é o seguinte, não tem que deixar acabar ou deixar parecer que vai acabar pra poder tomar a providência. Pô, temos quantos milhões de pessoas no Brasil? Compra tudo isso de teste, paciência. Compra de outros países, sei lá. E testa todo mundo, tem que testar todo mundo. O ideal seria testar todo mundo. Não precisa ir até o hospital pra testar. E a gente tá, agora tá voltando aos poucos, mas os indicadores da Covid ficaram um tempão fora do ar também, dificulta a transparência, é complicado. Tá bom, Ezra, obrigado pela sua informação, vamos torcer pra que não terminem os testes, que não acabem. Obrigado.